Salve, salve galera! Eu, Bruno Diferente, meu nome é Bruno Pereira da Silva, meu nome oficial, Bruno Pereira da Silva, popular Bruno Diferente. Eu estou aqui para mostrar um pouco do lugar onde eu nasci. E onde eu estou é o Igarapé do Fortunato. O Fortunato é daqui do Prau Jo, moro em Belém, mas nasceu aqui, tem uma propriedade aqui, que é esta maravilha, que é este paraíso aqui, entendeu? Logo aqui tem um rio também, que era minha tia, tia Jaci, que era irmã da minha mãe por parte de pai, o qual foi responsável pelo meu conhecimento. Foi ela quem me levou para a escola para estudar, para que hoje eu pudesse ter um pouco de conhecimento. Apesar de eu saber que nada sei. E é isso, eu estou aqui um pouco para mostrar. Este é o Prau Jo, propriedade do meu amigo Fortunato e família, aqui no Prau Jo, colônia do Prau Jo, no município de Curuçá. E logo aqui, do lado, o terreno do lado é nosso, onde eu nasci, onde nós somos herdeiros, entendeu? Eu, minha família todinha, entendeu? E é isso aí, mostrando um pouco aqui deste paraíso maravilhoso, nesta resenha, neste 7 de setembro, feriadão, né? Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso povo, que possamos ser seres humanos melhores e possamos viver dias melhores. Viva o Brasil! Viva o nosso povo! É isso aí, isso é um pouco do Prau Jo, onde eu nasci, tá, gente? Isso aqui é o terreno do Fortunato. Fortunato Pinto, aqui na colônia de Prau Jo, no município de Curuçá, no estado do Pará. E logo lá, aqui do lado, foi onde eu nasci, onde nós temos o terreno. Só que eu moro na vila de Aracuain. Alguém, aproximadamente 4 quilômetros da vila, Aracuain, que faz o município de Curuçá. Isso é um pouco do nosso lugar, deste paraíso maravilhoso neste dia, 7 de setembro, neste feriado abençoado, emocionado por Deus e pela natureza. É isso aí! Viva o Brasil! Viva o Prau Jo, viva o Curuçá, viva o Pará, viva o mundo, para o mundo diferente, meu Deus! Obrigado pelo dor da vida, Senhor! Olha esse sol maravilhoso, abençoado, Deus! Eu amo vocês e eu sou muito feliz por viver, pelo tom de Deus, o dono da vida. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, obrigado! Olha só essa natureza, esta água! Prau Jo, colônia do Prau Jo, Curuçá, Pará, Brasil, onde eu nasci. Bruno Diferente, direto do Prau Jo, né? Bruno Diferente, direto da colônia de Prau Jo, no município de Curuçá, no estado do Pará, mostrando um pouco deste paraíso. É isso aí! Deus abençoe todos nós! Olha só! Esse sol, essa natureza maravilhosa! Sou feliz, cara! Sou feliz! Sou feliz! Obrigado, meu Deus, pelo dom da vida! Obrigado pelo privilégio de viver! Viver é maravilhoso, o vídeo de viver é muito bom! Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz e eu sou muito grato a Deus e todas as pessoas que gostam de mim! Muito obrigado! Deus abençoe eu, você, nós, todo mundo! Valeu! Beijo no coração de todos! Que Deus me abençoe, abençoe você, todos nós! Nos livre de todo mal! E que nos enche de bênçãos! Amém? 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 Esta é a colônia do Prau Jo, no município de Curuçá, no estado do Pará, onde eu nasci! Tá? Felizmente a minha mãe já é falecida, a minha avó já é falecida, meu irmão mais velho já é falecido! Mas eu tenho mais quatro irmãos, meus tios, meus primos, meus amigos e é isso aí! Meus tios, meus primos, família, parentes, amigos, simpatizantes, os críticos também, né? Ser uns críticos a gente não se fortalece! Né? É isso aí! Viva a vida! Viva a vida! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado a todos! Viver é muito bom, viver maravilhoso, é gostoso! E eu sou muito apaixonado pela vida e eu sou muito grato a Deus pelo dom da vida! É isso aí! Isso é o Prau Jo! Colônia do Prau Jo! Em Curuçá, no estado do Pará, no Brasil, onde eu nasci! É isso aí, ó! Paraíso maravilhoso! Eita glória! E aí? Gostou do Prau Jo? Faça o convite para conhecer! Foi aqui que eu nasci, nesse paraíso! Aí que eu nasci, logo ali, no lado! Esse aqui é o Cidno Fortunato! E o meu, da minha família, é bem ali, logo, do lado! Tá bom pra ti? Olha esse paraíso! Hein? 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 Deus é maravilhoso, né? Beijo! 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 Obrigado! Obrigado! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! E esse sol nos iluminando, nos enchendo de esperança! Para que dias melhores possam vir! Tá bem? Olha só, gente! Que bisso! Bisso! E aí?